Olá, uma ajuda que vem pelos rios. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e a Marinha fecharam parceria para a construção de lanchas sociais. Isso mesmo, são embarcações que vão atender a população ribeirinha nas regiões Norte e Centro-Oeste, por meio de ações do Plano Brasil Sem Miséria. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Nossa convidada é Lídia Barbosa, Coordenadora Geral de Proteção Básica do MDS. Tudo bem, Lídia? Seja bem-vinda ao NBR Entrevista. Obrigada pelo convite. Bom, Lídia, de onde surgiu essa ideia de levar a assistência social de barcos? São regiões de difícil acesso? Então, Carla, a região Norte e a região do Pantanal, região Amazônica, ela tem essa característica, essa especificidade de dificuldade de locomoção. Na verdade, as vias de acesso da região Norte são os rios. Então, nada mais apropriado do que pensar num transporte por meio de barcos, por meio de lanchas. Que é fácil de chegar, né? Fácil de chegar para atender essa população. Então, é levar mesmo o serviço, principalmente o serviço de proteção social básica, a essas populações. E qual a estrutura dessa embarcação? As lanchas, elas são dotadas. É uma lancha com capacidade para levar 20 pessoas, tá? Então, ela tem... Ela foi adaptada. A princípio, ela era para 20 pessoas. Aí, como nós adaptamos, ela cabe 12, que são os técnicos, mas dois piloteiros. E vão ter... Ela tem a parte de notebook. As pessoas podem levar o notebook, pode levar... Ela é toda dotada de armários. Tem uma parte com revestimento, que pode levar uma parte de água para a equipe. E tem... Vão ter dotadas duas tendas, onde a lancha atraca num lugar. Arma-se as tendas. Aí tem duas mesas, cadeiras, para que a equipe possa fazer o atendimento naquele local. Além de um gerador portátil, para carregar a bateria de notebook, para fazer o atendimento, a atualização do cadastro, esse tipo de coisa. E que tipo de atendimento vai ser oferecido para a população? Então, as equipes de proteção social básica, elas vão... Elas executam nessas lanchas os serviços. Na verdade, são chamados de serviços executados por equipes volantes, que são atualização cadastral, o PAIF, o atendimento integral à família e serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. E as famílias são avisadas, as populações, as comunidades são avisadas da chegada desses barcos sociais? Carla, a gente recomenda que o município tenha um planejamento. Então, essas lanchas, essas equipes volantes, elas têm um território em que devem atuar. Então, a comunidade deve saber, deve ter como referência essa equipe, essa comunidade. Então, ele tem que ter um planejamento de quanto tempo que ele volta naquela comunidade e de quando ele vai atender aquela comunidade. Bom, essas embarcações, elas vão ser uma espécie de crás e creias ambulante, digamos assim, uma porta de entrada das comunidades para o serviço de assistência social. É essa a ideia? Então, a gente tem dois projetos discutidos com a Marinha. O primeiro são as lanches sociais, que agora estão sendo construídas. Esse é somente o meio de transporte para levar essa equipe na comunidade. E estamos discutindo projetos do barco social, que aí sim, ele seria mesmo uma estrutura toda que comportaria o crás. A lancha, ela vai e para no lugar e traz a equipe de volta. O crás em si, o barco maior, ele vai ter toda a infraestrutura para a equipe ir e ficar nos lugares mais longínquos mesmo, para a equipe dormir no barco e ofertar todo o serviço. Então, isso aí seria uma outra etapa, digamos assim, né? A primeira são os barcos, esses barcos sociais. A segunda etapa seria o quê? A apresentação de projetos. E numa terceira etapa, essas embarcações maiores. Seria isso? É, o termo de cooperação firmado com a Marinha, ele tem previsto duas etapas fechadas. Que é, primeiro, a construção dessas 100 lanchas sociais, que nós já temos a lista de municípios, então, temos a previsão de entregar a partir de janeiro e a previsão de pensar num projeto do barco social. Então, esse projeto está sendo desenvolvido. E aí, quando fecharmos o projeto do barco em si, vamos discutir a possibilidade de construir alguns. Porque, devido ao barco ser de um tamanho muito grande, ele precisa, ele já vai ser direcionado para alguns municípios de maior porte dessa região. E também dá para realizar mais atividades numa estrutura maior, né? Com certeza. O barco, nós estamos pensando como uma estrutura mesmo, como se fosse um crais. Pensando até em atender 50 pessoas, porque precisa saber, inclusive, quantas pessoas tem da equipe, quantas pessoas da tripulação são necessárias e quantas pessoas conseguem entrar nesse barco para que o barco não vire e tenha autonomia. Segurança, né? Segurança. Então, tudo isso está sendo pensado. Bom, e o critério da escolha desses municípios que vão ser atendidos? É, pelas lanchas, para as lanchas de assistência social, nós fechamos os critérios, os critérios foram os seguintes. O município tinha de ter equipe volante, serviços executados por equipes volantes, ser da região amazônica ou do Pantanal e estar, essa equipe, o crais, estar atendendo comunidades ribeirinhas ou tradicionais. Mas vocês têm uma previsão de quantas pessoas vocês querem atender, quantas pessoas devem ser beneficiadas com essa iniciativa? Há esse planejamento, há essa programação? Olha, o município, cada crais referencia 2.500 famílias, né? Então, ele tem o potencial, é como se ele tivesse a capacidade de atender um planejamento de se alguma dessas famílias precisarem do atendimento, elas devem ser atendidas. A gente fala de uma capacidade de 20%. Então, a equipe volante vai atender 20% das famílias referenciadas ali do crais, chegando no máximo com a equipe do crais também, fazendo esse atendimento, esse número de atendimento. Agora, quanto tempo deve durar esse atendimento nas comunidades com as lanchas? Elas vão, passam o dia e voltam? Como é que vai ser isso aí? Carla, as lanchas foram pensadas para fazer o deslocamento da equipe, tá? Nós traçamos um raio de atuação, tendo como referência o ponto do crais, e aí fizemos o planejamento de que a autonomia, ele pensar em duas horas para chegar até a comunidade, fazer um atendimento de três horas, quatro horas e duas horas para voltar. Bom, em relação aos profissionais que vão desempenhar essa atividade, são profissionais qualificados, são pessoas que fazem parte da rede de assistência social, como é que essas pessoas vão ser escolhidas? Essas pessoas, os funcionários, são os profissionais do SUAS. Então, eles já atendem, já são profissionais contratados pelos municípios ou concursados. A equipe do SUAS, a equipe que vai executar os serviços de equipes volantes, ele é composta prioritariamente por um assistente social e um psicólogo e dois técnicos de nível médio. São compostos de quatro pessoas. O objetivo também de vocês é estabelecer essa busca ativa também nessas regiões? Com certeza, é uma estratégia, essa proposta de construção de lanchas e da construção de barcos, ela vem na direção de focar no atendimento, de ampliar a busca ativa nesses municípios, de garantir o acesso dessa população aos serviços de proteção social básica, aos serviços sócio-assistenciais. Agora, Lídia, é possível também levar atendimento em outras áreas, por exemplo, a saúde, nesse tipo de iniciativa ou não? Vai se restringir apenas a questão da assistência social? A princípio, na lancha, existe capacidade para você levar uma ou outra equipe. A gente tem pensado, por exemplo, em levar o pessoal do Conselho Tutelar ou do Ministério Público. Tem lugar para levar essa equipe. Mas, termo de parceria fechado, por enquanto, o Ministério não tem com nenhuma entidade. Provavelmente, como barco, ele tem uma capacidade grande, vai ser um equipamento caro, um equipamento de alto custo. Talvez a gente venha a discutir essas questões. Bom, você falou em custo, alto custo. Qual é o investimento, então, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome nessa iniciativa, nessa ação? O Ministério, nessa ação, repassou para a construção, para a primeira etapa, 23 milhões estão previstos. Bom, e o papel da Marinha nessa iniciativa, qual é? A Marinha é responsável. Ela nos deu todo o apoio no projeto das embarcações, na adaptação do modelo. O modelo é um modelo customizado. Agora, nas discussões sobre o barco, e ele também, além disso, com toda a sua expertise da equipe, ela constrói nas suas bases navais, todas as lanchas vão ser construídas na base naval de Valdercães, em Belém. Essas lanchas vão ser construídas lá. E a Marinha vai fazer também responsável pela entrega das embarcações e, em seguida, pela capacitação dos profissionais contratados pela Prefeitura para pilotar a lancha. Bom, a Prefeitura vai entrar com o quê? Então, o Ministério, ele repassa recursos, tanto para a manutenção dessas equipes, quanto para a manutenção da lancha. Isso aí é papel da Prefeitura, então? Não, o Ministério repassa para a Prefeitura esse recurso e a Prefeitura deve utilizar para operacionalizar. Então, ela tem que gerir esses recursos para executar o serviço. Bom, num segundo momento, vocês pensam em estender essa iniciativa para outras regiões? Porque, por enquanto, é região norte e centro-oeste, né? Se der certo, se funcionar direitinho, vocês pensam em estender isso aí para outras regiões? Carla, a princípio, estamos discutindo mesmo questões focadas na região norte e pantanal. Mas existe demanda para a bacia do São Francisco, nós sabemos disso, e para a bacia do Paraná. Então, isso é um outro momento, uma outra discussão. Bom, então, quando é que as populações ribeirinhas, as populações, as pessoas que vivem nessas regiões, elas vão poder ter acesso a esse barco social e futuramente também às embarcações, aos barcos sociais, né? Às lanches sociais. Qual é o cronograma? O nosso cronograma de entrega, pactuado com a Marinha, é de que as primeiras lanchas sejam entregues logo em janeiro. Então, eles têm todo um cronograma de entrega, a princípio, no primeiro mês, são entregues cinco, depois são dez, depois quinze. Então, até o terceiro trimestre do ano que vem, a gente consegue entregar a cem. Tá, e os barcos sociais, que são estruturas maiores, qual é o planejamento? O barco social, a gente tem o planejamento de primeiro fechar o projeto. Assim que fecharmos o projeto, a gente precisa saber o valor de construção e, então, definir o cronograma. O cronograma de um barco social, com certeza, por ele ser de um porte bem maior, ele demora mais tempo para ser construído do que das lanchas sociais. Mas, estão trabalhando o quê? Com 2014, 2015? Tem alguma data específica? Provavelmente, a gente começa a construção dos barcos sociais em 2014. Para 2013, ainda, as lanchas sociais são prioridade. Tá certo, então, muito obrigada pelas informações e pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Até uma próxima. Obrigada, Carla. Bem, outras informações na página do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora, aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.